Jorando se foi Tem um dia só me fez chorar Jorando se foi Tem um dia só me fez chorar Jorando se foi A lembrar de amor Que um dia não soube cuidar Jorando se foi A lembrar de amor Que um dia não soube cuidar Jorando se foi A lembrar de amor Que um dia não soube cuidar Jorando se foi A lembrar de amor Que um dia não soube cuidar Jorando se foi Jorando se foi